Olá pessoal, aqui é o professor Leomar Aragão, consultor e gestor em segurança também do trabalho. Quero que você faça o seu like aí no YouTube, Professor Leomar Aragão, faça aí a sua inscrição. Vamos trocar uma ideia aí no conceito de segurança patrimonial e segurança do trabalho, higienização, saúde ocupacional. Então, vamos falar um pouco sobre gestão de risco na segurança patrimonial. A gestão de risco é você gerenciar risco, dividindo aí alguns conceitos, né? Primeiro você precisa conhecer dentro desse risco qual é o perigo, qual é o perigo para uma determinada situação. Vou dar um exemplo básico aqui, na Índia, por exemplo, tem a cultura de colocar uma criança na boca do jacaré. Coloca a criança ali na boca do jacaré. O perigo é o jacaré. O risco é do jacaré apalcanhar a criança. Ou, muitas das vezes, ele mesmo coloca a cabeça na boca desse jacaré. Perigo e risco. Então, para a gente entender dentro desse conceito, para a gente ter uma melhor determinação do que é perigo e risco voltado ao setor de gerenciamento de crise. A gestão de risco em segurança patrimonial é uma atividade extremamente de atividade de entender, identificar, analisar, planejar, tratar e monitorar todos os riscos inerentes ao setor de segurança patrimonial e organizacional. Ou seja, com a finalidade realmente de garantir que você esteja ali fazendo o seu papel como gestor, como consultor, como supervisor e líder ou até mesmo para um vigilante na área de segurança patrimonial. A segurança patrimonial tem um conceito, uma exigência muito básica, que é o que é? Segurar e resguardar vidas. Primeiro só aguardar a si mesmo, depois resguardar a vida da outra pessoa. Existem alguns objetivos diante de toda essa organização, que envolve e deve ser gerenciado diante de um patamar tão crítico que nós estamos vivendo hoje. Inclusive, os nossos governadores, alguns fizeram o favor de soltar alguns marginais aí. Ou seja, a tendência é que o nosso país tenha um nível de furto um pouco maior por causa dessa pandemia. E os bandidos de alta prioridade, muitos deles estão sendo liberados. Com a alegação do governo de nossos estados, ou municipais, ou federal, apesar que o Moro não está a favor disso, deixando isso bem claro, nós estamos com a tendência de aumentar aí a criminalidade voltada a essa situação. Então, nós, você, segurança, eu, segurança e consultor do trabalho, você, segurança patrimonial, tem que realmente fazer o seu papel diante desse cenário. Eu estou falando porque eu fui da área de segurança patrimonial por volta de 18 anos, trabalhando nessa área e na área de facílite. Eu tive um entendimento muito bom voltado a essa situação, porque eu trabalhei muito a área jurídica do censo comum. Então, trabalhei com conceitos da criminalidade. Tenho 50 horas de curso onde você trabalha a parte psicopata humana, né? Cada um, às vezes, tem um leão a ser despertado. E muitas das vezes a gente fica sem entender por que que fulano fez isso ou aquilo, por que que aquele profissional matou, por que ele exagerou na sua atitude, no seu ato de agir. Então, para entender melhor, a segurança patrimonial, em seu gerenciamento, ele veio para contribuir e dar probabilidade a uma organização, né? E atingir ali suas medas, seus objetivos e tudo aquilo que ela determina como conceito e preceitos diante daquilo que foi investido para aquela situação. Também serve para dar coragem total à gestão de segurança patrimonial, para que ela possa ser proativa, preventiva ou talvez corretiva. Porque, infelizmente, quando se fala em corretiva, pode ter ali um óbito ou uma sequela fatal, onde vem gerar muito transtorno aquela organização. Melhorar a confiança do setor de segurança patrimonial, apesar que ele tem que fazer uma consulta de si próprio para que esse treinamento faça realmente efeito sobre ele, para que ele possa realmente vestir a camisa da empresa no sentido de salvaguardar a vida das pessoas e resguardar o patrimônio físico de uma instituição ou de algum lugar onde ele é responsável a resguardar. Estabelecer uma base confiável de tomada diante de planejamentos, diante de decisões voltadas ao setor. Onde precisa realmente ser treinado, esse vigilante precisa entender ou esse gestor, ou esse supervisor, ou esse coordenador, até mesmo o majoritário, proprietário da empresa, ele precisa ter esse entendimento, até mesmo porque o gerenciamento de crise foi feito para todos, desde a base até a base final do iceberg, ou até o topo da pirâmide, melhor dizendo. Então, nós temos que alocar recursos, condições e disponibilização para que essa equipe também possa ter segurança naquilo que vai ser trabalhado no seu gerenciamento de crise. Mas, primeiro, nós precisamos melhorar a prevenção de perdas, e se ela existe no seu setor, na sua área de trabalho, ela precisa ser melhorada. O índice de estatística voltado à criminalidade precisa cair, precisa diminuir, para que você possa trabalhar melhor esse gerenciamento de crise. Você precisa entender aquele cenário, você precisa entender o público ao qual você está trabalhando, qual é a área que vai ser mais atacada, qual é a área que vai ter mais ações ilícitas, qual é a área que você vai ser mais atingido, financeiramente falando. É tecnologia? É cabo? É cobre? É ouro? O que é que está envolvido nesse processo? O cidadão infratou e lá e cometeu um ato ilícito para que você possa fazer o seu gerenciamento de risco. Então, primeiro, você precisa entender qual é a quantidade de pessoas existentes nesse local, ou é qual a quantidade de visitância desse local, qual a quantidade de pessoas fixas ou móveis desse local, qual é realmente a pericidade, a pericolosidade desse local diante de um cenário, onde pode causar ali, trazer um óbito, por exemplo. Então, o gerenciamento de crise tem que atuar baseado nesses conceitos. Nós precisamos primeiro entender o que é esses conceitos. Quem é o meu cliente? Quem é o meu cliente infrator? Qual é o cidadão infrator? O que chama atenção para ele poder atuar naquele crime? Eu preciso estudar sem perda de tempo esse cidadão, que, por sinal, ele é um estrategista. Ele tem uma empresa administrativa do crime. Você pode ter certeza disso, que ele está muito mais preparado do que nós gestores. Você gestor, você vigilante, você coordenador, você supervisor e gestor majoritário. Pode ter certeza disso. Então, o setor de segurança patrimonial, ele precisa realmente fazer uma gestão de risco, onde ele vai trabalhar ali as incertezas e criar certas certezas diante de um cenário ilícito, mas primeiro basear em estatística. Qual é a oportunidade? Qual é a facilidade? O que proporcionou aquele crime? Foi a ajuda de funcionários invisíveis? Foi a ajuda de pessoas lá fora? Foi de ex-funcionários que foram demitidos, insatisfeitos com a empresa, alegando isso ser uma forma de cometer um ato ilícito? Como que surgiu esse tipo de situação tão gerenciamento de crise? Ele precisa muito ser bem trabalhado nessa situação. Qual é a cultura daquele local? Qual é a cultura? É garimpo? Qual é a cultura daquele local? É comerciário? É condomínio? Qual é a cultura ilícita daquele local? Então, o gerenciamento de risco, ele precisa trabalhar isso de forma generalizada, onde toda uma alta gestão será envolvida, inclusive a comunidade, a polícia, municipal, estadual e federal, corpo de bombeiro, os hospitais públicos deverão estar inseridos nesse processo e toda uma gestão interna da sua empresa, seja você direto ou indireto como cliente ou majoritário naquela prestação de serviço. Então, nós precisamos entender que a gestão de risco patrimonial deve facilitar de forma contínua a melhoria contínua no setor de segurança patrimonial para que nós temos ali uma estrutura de gestão realmente de risco em segurança patrimonial garantindo melhoria contínua naquela estrutura, naquele local. Essa estrutura vem ali fornecer políticas, procedimentos, recursos, arranjos organizacionais e vai possibilitar também incorporação, execução da gestão de risco de segurança em todos os níveis do departamento dessa organização. Ou seja, nós precisamos, como engrenais, envolver todos os profissionais, independentemente de que área que ele seja. Essa engrenais precisa existir. Nós precisamos parar com aquela ideia que segurança patrimonial tem que divertir das outras áreas, tem que ser separada. Aí é um erro fatal. É onde realmente você vai ficar isolado e não vai conseguir enxergar ali a criminalidade, não vai conseguir fazer um gerenciamento de crise ou de risco, porque você não conhece o público. Você afastou ele de você, você deixou o cenário que era favorável para desfavorecer, alegando na sua estatística que o envolvimento do vigilante ou da gestão voltada àquela situação, o crime pode ser maior. Isso é um engano fatal quando nós comentemos esse tipo de análise. Então, eu quero que você, diante desse cenário, faça aí uma gestão de forma onde você precisa criar procedimentos convincentes, não papel que fica arquivado na mesa, mas colocar isso em prática, com fiscalizações, com auditorias internas e externas, para que realmente a sua empresa possa alcançar ali um nível de situação muito bom e que as pessoas possam criar ali realmente confiabilidade na sua prestação de serviços desde a hora da contratação. Você precisa ter um indivíduo, não por tamanho, por estatura, mas por inteligência intelectual, precisa ter um indivíduo onde ele, todos os dias ele tem o seu emprego como o primeiro dia, não deixando cair em rotina aquilo que ele deve realmente fazer, que é o seu papel principal, gerenciar a crise. Abraço, tudo de bom e sucesso para todos.